O que começou, na altura era só patas, era grupo patas, foram cinco amigos da zona da Almada que resolveram começar a alimentar gatos de rua, ninhadas que apareciam, esterilizar as fêmeas e ver os que é que eram passíveis de adoção ou não. Os que não eram, portanto, estavam restritos a uma zona, a uma colónia. Começaram depois a ter muitos pedidos para outros animais, para cães, e então resolveram formar a associação. Não têm espaço próprio, na altura. Era com famílias de acolhimento, quer fosse para gatos, quer fosse para cães. O nosso maior família de acolhimento era a Treza, que nós já na brincadeira lhe chamávamos o nosso abrigo, e comprou a quinta para a Aguas de Moura. E então aí na quinta é que fez o abrigo, e pronto, é o abrigo que nós temos, 430 cães. No total temos 440, mais ou menos, que estão em famílias de acolhimento. À quarta-feira eu vou lá buscar os cães para as castrações, é quando vai também o veterinário, portanto, para fazer análise, pós-vacinar, portanto, é muito trabalho. É o ter que andar a limpar os espaços, ter que andar a distribuir a comida pelos dispensadores, a água a renovar e a limpar os baldes e a meter água. Nós gastamos uma tonelada por semana de comida, e temos realmente falta de voluntários, até que nem que seja, para passear os cães e pós-vacinar a andar à trela. E é assim. Nossa missão, pronto, é salvar. Ao início era tentar esterilizar aqueles que não eram adotáveis, devolver aos sítios, porque tinham quem cuidasse deles. Isso hoje em dia já não é tanto assim, não é? Já é, pronto, é mais complicado. Temos lá alguns que nunca serão adotáveis, mas andam lá felizes, andam soltos, têm comida há horas, água há horas, ninguém os chateia, portanto. Depois de setembro de 2013 é que passou a Patas e Tino, tomou conhecimento de uma associação lá, que estava à procura de um projeto em Portugal e para ajudar. E nós passámos a ser o projeto deles. Então, quando foi criada a associação, é a Patas e Tino Portugal, porque lá a associação é a Tino, é a Verra e em Tino. São eles que nos ajudam, porque sem eles a gente não conseguia fazer nem um terço do que fazemos. Temos o orgulho de todos os nossos adotantes, é como se fossem família. Sabemos dos nossos cães todos, tanto cá como lá fora. De 20 cães que se ajudou ao início, agora já ajudámos mais de 4 mil. Acho que ajudamos bastante e continuamos a ajudar. Obrigado. Obrigado.